Chegou o dia de falar sobre o Tramadol aqui no nosso canal. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse medicamento, os efeitos colaterais mais comuns, fica comigo até o final do vídeo, que ele é pra você. Fala, pessoal! Aqui é o Pedro, do canal Farmacêutico Esclarecedor. Eu trago sempre aqui no canal conteúdo sobre medicamentos e também sobre ciência. Te convido a se inscrever no nosso canal pra não ficar de fora de nada. E hoje eu quero falar sobre o Tramadol. Pra quem não conhece, o Tramadol é um medicamento descoberto lá na década de 60, que pertence ao grupo dos opioides. Esse medicamento é indicado como atividade analgésica pra pacientes que têm dores de moderada a intensa. Sabe quando o paracetamol, quando o ibuprofeno, quando a dipirona não funcionam mais? Aí sim o médico pode, então, indicar o Tramadol pra esses pacientes. Pessoal, lembrando que o Tramadol é um medicamento que precisa de receita médica pra ser adquirido e também pra ser utilizado. E é indicado pra dores como, por exemplo, após cirurgias, após algum trauma, alguma fratura, pacientes que têm dores lombares, dores neuropáticas, dores nas articulações, tudo isso o médico pode indicar, então, o Tramadol. Mas quais são os efeitos colaterais mais comuns desse medicamento? Pessoal, é bastante comum que o paciente, quando está utilizando o Tramadol, tenha dor de cabeça, tontura e boca seca. O paciente pode ainda ter fadiga, náuseas, vômitos e também constipação. Principalmente em indivíduos idosos, a constipação é extremamente comum, então, ficar de olho aí se o paciente idoso está utilizando o Tramadol. E o paciente também pode ter sonolência. Esse é um dos efeitos colaterais que a gente mais ouve os pacientes relatarem pra nós, profissionais de saúde. Além disso, o paciente pode ter um suor excessivo, principalmente em regiões de extremidades, como as nossas axilas. Pessoal, eu quero perguntar pra vocês também, e vocês já utilizaram o Tramadol? Tem a sua experiência com esse medicamento? Deixe aqui pra nós nos comentários, que nós também queremos saber. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido e até o próximo vídeo.